No Rio de Janeiro, nove pessoas foram presas por integrar um esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Os suspeitos ostentavam uma vida de milionários, mas foram laranjas que andavam de ônibus que fizeram a polícia descobrir a fraude. Um imóvel de luxo com piscina, chopeira e cozinha sofisticada. Para a polícia, tudo adquirido com o lucro do crime organizado. A mansão em Ribeirão Preto, no interior paulista, é de um empresário do ramo de construções. Ele e outras oito pessoas foram presas, hoje em uma operação conjunta, das polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. São empresários suspeitos de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. No começo, a polícia acreditava que o esquema envolvia só os traficantes do Morro do Borel, na Zona Norte. Mas as investigações mostraram que a lavagem de dinheiro não era restrita a apenas uma comunidade, e sim a maior facção criminosa do Rio, que em dois anos movimentou cerca de 150 milhões de reais. O grupo também lavava dinheiro de criminosos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, de acordo com os investigadores. O esquema levantou suspeita porque alguns dos sócios, usados como laranjas, tinham um padrão de vida incompatível com a fortuna movimentada por essas empresas. Eles moram em casas modestas, andam de ônibus, que não condiz a vida deles com a movimentação financeira de suas empresas. E se tornou a palavra em casas.